E aí pessoal, tudo pronto? O Grêmio está preparado sim, com muitas curiosidades e muitas informações. A semifinal é amanhã e nós vamos falar sobre isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista, mas sem antes não esqueça, no primeiro comentário você tem o papo, passo a passo de um trabalho home office, que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra com um investimento de 67 reais. Isso mesmo, 67 reais. Portanto, não perca esta oportunidade. Está aqui no link abaixo, tanto na descrição como no primeiro comentário deste vídeo. O Grêmio treinou hoje pela manhã, definiu a equipe que amanhã à noite faz o enfrentamento contra o Caxias em Caxias no primeiro jogo da semifinal do Gauchão. É importante sim o processo de evolução, é importante sim o trabalho que está sendo desenvolvido por Tiago Nunes nesse recomeço aí, logo após a demissão de Renato Portaluppi. Vamos à lista de relacionados, porque nós temos muitas informações a partir daí. Exatamente, muitas notícias que partem inclusive dessa lista de relacionados. Vamos a ela. Adriel e Breno, lembrando, Breno goleiro titular, já com a renovação encaminhada, quarta-feira assina o contrato, nós já falamos sobre isso. Os laterais, mais uma vez, Rafinha, Wanderson, Cortes e Diogo Barbosa. Repetindo os laterais. Na defesa, repete também a mesma lista que jogou pela Copa Sul-Americana na Argentina contra o Lanús. Jeromel, Paulo Miranda e Juan. Os volantes? Darlan, Lucas Silva, Michael, Matheus Henrique e Thiago Santos. Seguem fora, portanto, tanto o Bobson como o Fernando Henrique. Meia? Mais uma vez, somente Jean-Pierre. E aí vamos ao ataque, porque no ataque tem uma novidade. Vai. Foram relacionados Churim, Diego Souza, Ferreira, Gui Azevedo, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. Lembrando que Léo Chu sofre, tá parado aí em razão da Covid, ele que foi, detectou positivo ali na última semana. Algumas curiosidades interessantes da gente discutir. Porque tem jogadores que poderiam estar e não estão, tem jogadores que seguem com alguns problemas no campo físico e a gente precisa discutir. O primeiro deles, Walter Kahneman. É um assunto recorrente no Grêmio e mais uma vez a gente precisa vir aqui pra falar o que foi recebido dentro dessas informações. Kahneman, segundo essas informações, está realizando trabalhos com a fisioterapia por conta de desconforto no quadril. Isso. O argentino encara trabalhos individualizados na academia e também no campo. A avaliação é diária, mas não há previsão de retorno. Estranho, né? O estranho, podemos fazer até aquele conteúdo assim. O estranho caso de Walter Kahneman. Porque antes era muscular, agora acharam o quadril um problema. Então vamos atrás dessa informação. Acho que o Kahneman virou assunto no Grêmio porque todo dia a gente conta uma história diferente e aí isso incomoda. Tanto a mim como a todos os gremistas. Vamos lá. Seguindo na linha das curiosidades, Guilherme Azevedo está de volta após aquela lesão muscular. Vocês lembram bem no início de uma partida do gauchão. Ele sofreu uma lesão muscular e está recuperado e vai pro banco de reservas. E é tido em altíssima conta. A gente já cansou de falar sobre isso. É importante que a gente sempre possa repetir. Jogador bom da base a gente repete. Jogador ruim, cascudo, a gente para de falar. Vamos lá. Tem um da base que não está muito bem não, tá? Tonhão, o Rodrigues. Ele não foi relacionado para esse jogo podendo ser. O que isso indica? Perdeu pontos internos. Fica evidente isso. Ele não foi para a Argentina porque tinha sido expulso. Mas poderia ter ido para esse jogo. Não foi. Isso indica que tem alguma dificuldade e a gente está aqui também para relatar. Lembrando, do ponto de vista negativo da lista, mais uma vez, eu preciso vir aqui e falar que não está Elias, não está Fernando Henrique, não está Bob. Sim, a gente espera que se não estão nessa, que nas próximas eles estejam. Outro que não está, que também me incomoda demais, é Pedro Lucas. Que é o menino, o canhoto que joga de meia, que poderia fazer pelo menos sombra ao Jean-Pierre. Vamos ao time que se sugerem. Na verdade, se imagina, o Grêmio deve jogar amanhã com o Breno. O Wanderson como titular na lateral em razão da questão física. Então a tendência é Wanderson e não Rafinha. Rafinha ficando no banco. Jeromel Rua Cortez, Cortez claramente adquirindo a posição de titularidade. Thiago Santos centralizado. Matheus Henrique de um lado, Jean-Pierre do outro. E os extremas, Léo Pereira pela direita e Ferreira pela esquerda com Diego Souza na frente. Essa é a indicação de time. Olha a curiosidade do treino, tá? Olha a curiosidade do treino. Hoje pela manhã, o Thiago Nunes reuniu o grupo, apresentou um vídeo sobre toda a força do Caxias. Tudo que ele entende de importante no Caxias, ficaram dentro do CT trabalhando exatamente em cima do adversário. O que o adversário pode apresentar? Lembrando, eu nunca vou me cansar de falar. No ano passado, nós ganhamos o gauchão num jogo constrangedor contra o Caxias em Porto Alegre. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como que vai ser o jogo contra o Caxias nesse episódio. O técnico Thiago Nunes, depois desse trabalho, foi para o aquecimento com a preparação física. E o elenco foi dividido em vários pontos. E o Thiago Nunes separou esses 11 titulares, que vão começar no domingo, para o trabalho específico tático. E agora, orientações de jogadas defensivas deram muita prioridade para a bola parada, essas questões de bola defensiva, sabendo que o Caxias gosta do jogo físico, vai explorar o jogo físico. E a partir daí, o Grêmio fez um trabalho técnico para os atacantes também, com algumas linhas táticas. E aí vem a informação que todos estão encantados. O corpo diretivo do Grêmio não se cansa de elogiar o treinador e também os seus assistentes. E também os seus assistentes. Em algo muito legal da gente avaliar. Acho importante que a gente coloque esse ponto, porque a amostragem é boa, a impressão é boa, está todo mundo muito satisfeito com o que está acontecendo. Também, além disso, se trabalhou muito a questão das bolas paradas também ofensivas. E a última parte do treino não se fez rachão, por exemplo. Se trabalhou posse de bola em campo reduzido, executando um trabalho de jogo curto e finalização. Então, se trabalhava isso e se chegava para finalizar. E, por fim, se trabalhou pênaltis, que também é uma curiosidade. Esses mata-matas ainda não vai ter pênalti amanhã, mas a tendência... A tendência não, a possibilidade de pênalti no último jogo sempre tem que ficar atento. Eu não acredito, acho que o Grêmio vai fazer dois bons jogos, vai ganhar os dois. E vai ir para a final para fazer um enfrentamento contra o Inter. Tirando isso, o que a gente tem para valorizar é exatamente esse cuidado que o Grêmio está tendo em trabalhar no seu grupo e também, obrigatoriamente, vendo o adversário trabalhando também. César Cidade Dias, hoje eu tenho mais um conteúdo. Falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A gente volta mais tarde. A gente volta mais tarde.